Temos agora imagens de Berlim, da final do triplo salto masculino, na qual participa Nelson Evra, o atleta português. Nelson abre esta final, é o primeiro atleta a saltar. Nelson já está a caminho do seu primeiro ensaio. É sem dúvida um bom salto para Nelson, bem acima dos 17 metros. Nelson visivelmente satisfeito com o seu desempenho. Vamos aguardar para o resultado. O vento superava regulamentar a menos 0,3 metros por segundo. Temos agora em repetição o salto de Nelson. Uma boa chamada, a menos de 7 centímetros do limite. Nelson faz, sem dúvida, uma boa marca nesta abertura do concurso. Temos agora em repetição o salto do atleta português. 17 metros e 54, muito boa abertura para Nelson. Vamos ver agora como reagem aos seus adversários. Filipe Sidovú, o britânico, é o adversário mais direto do atleta português. Vemos agora na imagem João Ganso, treinador da Nelson Evra. É este o derradeiro ensaio do Nelson, em Berlim. Nelson está na posição de prata, enquanto o Idovú, após um ensaio de 17,73 metros, passou para a posição de ouro. Nelson concentra-se. Terá certamente que se superar, saltar muito perto do seu recorde pessoal, que é também recorde de Portugal, de 17,74 metros, para vencer este concurso. Nelson pede o apoio do público, sob o olhar atento do seu rival, Filipe Sidovú. O público afluiu em grande número e apoia o campeão olímpico e campeão do mundo ainda em título. Nelson iniciou já o seu salto. Vamos aguardar, vamos ver como corre. Válido na tábua de chamada. Muito bom salto para Nelson, mas não chega. Filipe Sidovú é agora o novo campeão do mundo de triplo salto. Nelson arrecada a prata para Portugal. Mais uma boa prestação, sem dúvida, do atleta luso. Nelson é uma referência incontornável do atletismo em termos mundiais. Vamos aguardar para o resultado. Foi mais um bom salto do atleta. 17,55 metros, vento regulamentar a mais 0,1. Prata para Portugal. Filipe Sidovú, campeão do mundo. Não.